Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui de coisas, algumas notícias novas de Elden Ring, principalmente algumas notícias pós-atualização que teve do jogo, algumas coisas inesperadas que aconteceram, principalmente na Malênia. Vamos falar aqui também de quantas pessoas já zeraram Elden Ring, vai fazer dois meses aí, estamos pertinho de dois meses do lançamento do jogo, quantas pessoas já zeraram ele, quantas pessoas já fizeram a platina do jogo. É um número interessante de se analisar, e o fim também das paredes secretas, lá que a gente achava que era um segredo em Elden Ring, vocês comentam sobre isso. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, puxa o banquinho aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então né, a Malênia talvez você já sabia por cima mais ou menos o que está acontecendo, porque depois da atualização a bicha ficou muito mais difícil de derrotar, quase impossível de derrotar eu poderia dizer, porém, tá, para assim, né, deixar vocês um pouco mais tranquilos, caso você ainda não derrotou ela ou está no NG+, isso está impossível apenas para quem está jogando online, esse é um problema exclusivo de co-op no jogo. O que está acontecendo? Pois é, vocês sabem que uma crítica que eu tinha muito para a Malênia é que ela se curava mesmo com você usando o escudo, se defendendo com o escudo, ela se curava, o que não fazia tanto sentido. E agora bem, ela se cura mesmo sem acertar você, olha que maravilhoso, é lindo de se ver, né, você está lá lutando e do nada ela começa a atacar no ar e se curar, vocês ficam falando, ué, o que está acontecendo aqui, está fazendo fotossíntese o negócio? É, pois é, porém, isso acredita-se, quer dizer, acredita-se não, é quase certeza que é um problema justamente de conexão do jogo, porque isso só acontece quando as pessoas estão em co-op, tá? Então, principalmente quando o cara está ajudando a pessoa, isso acontece. Isso é pelo algum fato de problemas de conexão. Para quem joga Dark Souls, já viu muito acontecer, por exemplo, você acerta um backstab na pessoa, o personagem faz aquela animação de backstab, mas, tipo, o backstab não pegou de verdade, a pessoa continua andando, é mais ou menos isso, quando a Malênia ataca, né, o jogo acha que o ataque bateu na pessoa, mas não bateu, você não tomou dano, porém, esse feedback, né, o jogo reconhece que, ao bater, ao conseguir acertar o personagem, isso proca a cura dela. Então, ela mesmo batendo no ar, se você estiver perto ou desviando perto dela, o jogo, por causa de algum problema de networking, de rede e tal, simplesmente, se o pingue estiver alto, eu acredito que seja pior, o jogo simplesmente considera que ela te acertou, porém, ali você não tomou dano, sabe? Mas, enfim, a hitbox dela é como se tivesse te encostado, e aí você, ela se cura, você não toma dano, mas ela se cura. E isso aconteceu depois da atualização, o próprio Let Me Solo Her, que ficou muito famoso aí, falou que tá muito mais difícil de ajudar a galera agora, por esse bug, tá deixando as lutas muito mais longas e cansativas, e é algo que eu acredito que eles vão resolver em breve, né? Isso acontece com a maioria dos jogos, atualizam umas coisas, e aparecem bugs inesperados, é por isso que eu falo que quando o jogo sai muito bugado, como foi o caso do Cyberpunk, os caras consertavam uma coisa, e apareciam trilhões de bugs novos, né? Elder Ring não tem tanto bug, tem alguns ajustes que são sendo feitos, e olha o que acontece, imagina um jogo mais bugado que ele, como foi o Cyberpunk, né? Então, isso é algo que deve ser resolvido em breve, mas, né, se você joga em co-op, provavelmente não é tão viável lutar com ela assim, melhor você treinar e ir solo mesmo, você e seu sumo na alegria ali. Enfim, né, agora vamos falar das pessoas que zeraram o Elder Ring, nada mais interessante que falar isso, dois meses depois do lançamento do jogo, pra gente ver como é que foi a recepção dos jogadores, né, como é que foi os jogadores que desistiram, que jogos difíceis, como o Super Meat Boy, por exemplo, você só vê o número decair, absurdo, e chegar lá no final, às vezes, menos de 10% conseguiu de fato zerar o jogo, por causa da dificuldade, Elder Ring tem uma taxa interessante, de pessoas que zeraram. Então, as pessoas que basicamente zeraram o jogo, é porque infelizmente a gente não tem um troféu do último boss, então é meio difícil saber a porcentagem 100% correta, visto que os outros troféus não são atrelados a três finais, então uma pessoa pode fazer uma vez o final, mas ela pode fazer duas vezes aquele final, então não dá pra saber muito, mas 30% das pessoas derrotaram o Ruralu, ou seja, o penúltimo boss do jogo, o que dá a entender que deve ficar entre 28% e 27%, porque tem aquela galera que desiste no boss final, então mais ou menos 27% da galera zerou o Elder Ring em média, 30% derrotaram o Ruralu, que é o penúltimo boss, tá bom? Muito interessante isso, é um número bom, é um número para os jogos da From Software, tá? Como de padrão, nós temos o Sekiro, que pra mim é o mais difícil de todos de zerar, e 26% zerar o Sekiro, e a gente tá falando de um jogo de 2019, então até a gente chegar nesse período de Sekiro zerado, né, Elder Ring provavelmente vai ter uma porcentagem muito maior que Sekiro, de pessoas que zeraram, né, eu arrisco dizer 35%, por exemplo, as pessoas devem ter zerado o jogo aí em dois anos, talvez, então é uma porcentagem padrão aí para os jogos da From, e ficou bem interessante, tá? É, por efeito de curiosidade, tá? 26% dos jogadores mataram a Malenya no Playstation, então tem essa média, pode cair um pouquinho para mais ou menos nas outras plataformas, mas é um número bem expressivo também, 26% das pessoas derrotaram o chefe considerado um, dois ou o mais difícil do jogo, e isso é bem legal, porque a Malenya é opcional, mas eu acho que ela ficou tão famosa, né, por causa da dificuldade, que todo mundo acho que foi lá tentar, né? E a galera fez mais um final das estrelas, que é o da Honey, do que o final padrão do jogo, e isso é bem curioso, porque o final da Honey requer um monte de coisinha para você chegar nele, e o final do Elden Lorde é só você chegar no final, e olha que curioso, o Elden Lorde, que é o final mais comum de se fazer no jogo, tem 15% das pessoas que pegou troféu, enquanto o da Honey tem 20%, ou seja, mais pessoas pegaram o troféu do final das estrelas, do que do final do Elden Lorde, isso é bem estranho, eu achei, mas da hora. Enquanto a platina de Elden Ring, 8.1% dos jogadores pegaram a platina, é uma média ok, falando que estamos num jogo há dois meses de lançamento, o Sekiro tem 9.6% dos jogadores que pegaram a platina, para efeito de comparação, e, né, de 8.1% de Elden Ring, é interessante ver em outros jogos, como por exemplo, God of War, ele teve 4.7% de pessoas que platinaram o jogo, curioso, a platina de Elden Ring é a mais fácil do jogo Souls, e dando esse número de platina, vai talvez ultrapassar o Sekiro, que também tem uma platina meio que tranquila, mas ele tem aquele farmzão, que é um pouco chato, aqui você não tem troféu chato em Elden Ring, então, a chance da galera conseguir platinar é bem maior, e o engraçado, é que em relação a God of War, por exemplo, de 8.1, God of War, só tem 4.7 pessoas que platinaram o jogo, tá, God of War, que é um jogo de 2018, o que é curioso, porque a platina de God of War também é tranquila, só tem aqueles coletáveis, que eu acho que é onde a maioria da galera desiste, porque é um pouco chato, mas não é nada difícil, sabe, não tem troféu de dificuldade, não tem nada disso, porém, a galera acaba não pegando esses troféus, e o God of War tem um nível de troféus bem baixo, que eu achei bem curioso, sabe, enfim, essa daí é a média de porcentagem, das platinas e dos troféus de Elden Ring, até o momento, esses números aumentam, obviamente, porque cresce o número de pessoas fazendo isso, e diminui o número de pessoas comprando o jogo, então a tendência é subir os troféus, e daqui dois anos eu acho que esses números vão superar o Sekiro, por exemplo, que é um jogo que eu considero um nível de platina ok e difícil, sabe, então, são esses os números da platina de Elden Ring. E por último nós temos o mistério da parede resolvido lá, né, das paredes secretas, que a gente trouxe um vídeo falando do porquê que isso acontecia, que não tinha nada daquelas paredes, seria algo secreto, alguma descoberta dentro do jogo, e blá 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 blá, tá, e, essas paredes aí foram arrumadas, tá, então eram realmente paredes que eram para ser atalhos, e elas foram removidas do evento de atalho, tem um vídeo explicando tudo isso aqui no canal, tá, e junto com ela, com essas paredes, a gente tem a quest da Tannith, que em comparação com a gente teve a conclusão após esse update, da quest do Patches, que agora você pode voltar lá para a Murkwark Cave, que é aquela primeira caverna que tu encontra o Patches, você enfrenta ele de novo como o Boss, ele te reconhece, e aí ele abre a loja novamente ali para você, porém, aquelas castanholas que ele dá e entrega para a Tannith, a Tannith simplesmente recebe aquilo e nada acontece, então, ainda assim, está meio que incompleta essa quest, a do Patches está concluída, de certa forma, mas ele tem um paralelo com a Tannith, que era como se fosse uma continuação para a quest dela, mas ela continua lá devorando o Rikard, e eu acredito que talvez isso seja uma entrada para uma DLC, ou os caras estão querendo planejar lançar essas quests de vez em quando, a cada update, não sei como que vai ser feito, porque a gente está tendo isso, várias questinhas saindo, depois de atualizações, mas eu acho que a quest da Tannith vai ser alguma coisa treinada a uma DLC no futuro aí, enfim, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!